Olá, nesse vídeo eu vou falar com você sobre os elementos do mapa. Quais são os elementos que compõem o mapa? E para começar, o que é o mapa? O mapa é uma representação plana da superfície terrestre e eles são estudados através da cartografia. Os mapas são muito antigos na história da humanidade. Eles fazem parte da evolução humana. Então, desde que o ser humano foi evoluindo, ele começou a representar a superfície terrestre através de desenhos e a partir do momento que o conhecimento do planeta foi aumentando, esses mapas foram se aprimorando e quanto mais a tecnologia avança, com mais perfeição, nós conseguimos representar a superfície terrestre. Só que o mapa, ele é um tipo de comunicação. Quando nós temos um determinado espaço representado, aquilo ali nos conta algo sobre aquele determinado espaço. Então, quanto mais detalhes a gente tem neste mapa, quanto mais clareza sobre os seus elementos, maior é a comunicação, mais clara são as informações que nós obtemos. Então, quais são esses elementos aí do mapa? Bem, nós temos o título por quê? A gente pega lá um determinado mapa, seja de um espaço menor, de um espaço maior, seja um mapa mundi, e nós precisamos compreender sobre qual assunto está falando esse mapa, de que fala esse mapa. Quais seriam aí os exemplos de títulos de um mapa? População, recursos minerais de um determinado lugar, densidade demográfica. Temos aí os mapas político-administrativos, por exemplo, o mapa político-administrativo do Brasil é a divisão dos estados do país. Quais são os estados aí da federação? Podemos ter um mapa sobre tipos de vegetação, é uma série de títulos aí, de tipos de mapa que nós podemos construir sobre um determinado espaço. Seguindo aí, nós temos uma legenda, a legenda associada aos símbolos é que vão nos mostrar de como que esse mapa aí vai se configurar. Por exemplo, os símbolos, eles podem ser através de cores ou através de objetos mesmo, né? E esses símbolos, eles vêm na legenda e eles vão mostrar ali na legenda, nós vamos ver o que significa cada um daqueles símbolos, para que a gente possa fazer a interpretação adequada do mapa. Orientação. O que é a orientação? É a rosa dos ventos, são os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. Ou seja, quando eu pego aquele determinado mapa, qual parte dele está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste? Esse ponto aqui eu acho muito interessante, porque eu sempre gosto de deixar muito claro que nós temos aí um costume de usar os mapas sempre com o norte aí, entre aspas, para cima. Então, se eu tenho um mapa que é uma representação plana da superfície terrestre e eu observo esse mapa em cima de uma mesa, eu tenho uma determinada configuração, porque se está representando a superfície da Terra, o mais adequado é que a gente veja ele no chão ou em cima de uma mesa, que é a perspectiva que está a superfície terrestre. Mas quando a gente põe esse mapa numa parede, é um costume nosso confeccionar os mapas com o norte para cima. Mas a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Tem uma relação dessa questão aí do norte em cima com a questão de geopolítica. Porque a cartografia, ela começa a se desenvolver no hemisfério norte e ela ganha aí uma grande contribuição da Europa, sobretudo no período aí das grandes navegações. Então, houve uma intenção do povo europeu que se colocasse a Europa na parte de cima do mapa, o norte na parte de cima. Isso dá uma ideia de superioridade, de tomar conta do mundo. Tem aquele símbolo da ONU também, que é uma projeção cartográfica que a gente enxerga o planeta pelo norte. Mas o que nós temos que raciocinar? A gente sempre tem que lembrar que a Terra é redonda, né? E, inclusive, se o mapa é uma representação plana da superfície terrestre, ele sempre vai ter algumas distorções, né? Então, a gente tem que pensar também. Se eu estou em pé aqui no Brasil, quem está do outro lado do planeta, comparando com a posição que eu estou, está de cabeça para baixo, concorda? Quem está no antípoda do Brasil, que é o Japão, está com os pés voltados para cá e a cabeça voltada para cá. Então, vamos prestar muita atenção nessa questão aqui. Quando a gente lê um mapa, analisa um mapa, a forma correta de fazer as referências é norte, sul, leste e oeste. Não tem nada disso de em cima e embaixo, tá? É errado falar isso. E como você é uma pessoa que gosta aí de estudar geografia, conhecer bem a geografia, eu sei que você vai falar certinho, tá? Bom, e depois as coordenadas geográficas. Quando o mapa, ele traz a informação das coordenadas geográficas, nós conseguimos identificar em qual hemisfério que esse mapa está falando, né? Esse lugar aí de que se trata o mapa, onde que ele está localizado. Lembrando que temos o hemisfério sul, hemisfério norte, hemisfério leste, hemisfério oeste. Então, se nós temos as coordenadas geográficas corretamente informadas, nós conseguimos identificar em qual dos quadrantes, dos quatro quadrantes aí do planeta, se encontra aquele determinado lugar representado no mapa. E pra concluir, a escala. O que que é a escala? Planeta Terra é bem grande, imenso, né? Então, como que a gente faz pra um espaço enorme caber em uma folha pequena? Nós temos que reduzir esse espaço de forma proporcional. Então, isso aí que é a escala. Quantas vezes o tamanho real daquele espaço foi reduzido para que ele coubesse naquele determinado espaço?